Opa! Sabemos que ao decorrer do tempo, o Free Fire sofreu muitas atualizações. E bom, navegando dentro dessas atualizações, a grande parte delas, a sensibilidade na maioria das vezes era nerfada. Resumindo, a Grena gosta de deixar a sense ruim nas atualizações. E cara, nos últimos tempos, a sensibilidade tá sendo a coisa mais importante para você ter uma boa jogabilidade. Caso contrário, você vai acabar ficando pra trás. Sempre que alguém me pergunta qual é o segredo da sensibilidade, eu sempre tenho uma resposta meio específica para isso. Primeiramente, você tem que pôr na cabeça que a sensibilidade não é a única coisa que faz você dar a capa. Eu diria que ela te ajuda 60% a você acertar o capa. Os outros 40%, eu diria que é questão de noção de jogo. Por exemplo, saber o tempo exato de atirar. Você tem que ter, mano, o tempo certo de puxar o capa. E também, não podemos esquecer que a sua movimentação e o seu HUD, juntamente com um bom tamanho de botão de atirar, te auxilia na sua jogabilidade. Eu mesmo, atualmente, uso um HUD de 3 dedos e utilizo 55% no botão de atirar. Outro detalhe, não existe sense perfeita. Uma hora ou outra, ela vai parar de ser eficiente. Dito isso, eu vou jogar algumas partidas com as minhas configurações que eu mesmo utilizo. E claro, vou acabar mostrando as configurações para vocês também. Bom, espero que você assista esse vídeo até o final, pois está muito interessante. Pessoal, o Manuel Gomes voltou aqui. E cara, se eu não estiver pedindo muito, peço que você se inscreva aqui no canal. A gente tem uma meta de pegar 200k aqui no YouTube. Eu sei que é uma meta grande. Oh, ficou meio estranho isso aí, né? Mas, é isso, rapaziada. Vamos para o vídeo agora. Então, voltei aqui. Primeiramente, rapaziada, peço que vocês prestem atenção. Pois agora, eu irei mostrar as minhas configurações que eu utilizo no momento, tá? E para a gente dar início, uma das coisas que eu sempre utilizei foi a velocidade do ponteiro. Atualmente, eu estou usando no máximo. Fazendo isso, você já vai sentir uma diferença considerável. Obviamente, que eu não posso esquecer do atraso do manto impressionado. Que eu estou usando no curto, 0,5 segundos. Duração do toque também, 0,1 segundos. Quando eu jogava em um J2 Prime, eu utilizava muito essa opção. Que é o tamanho e o estilo da fonte. Atualmente, eu estou usando aqui, ó. No mínimo. Porém, quando eu não estou jogando, eu deixo aqui no meio mesmo. E antes que eu me esqueça, eu estou utilizando de DPI a 757. Essa DPI aqui, cara, tá fazendo mágica. Bom, de configuração, é apenas isso, rapaziada. Agora, a única coisa que falta é você entrar no Free Fire. Colocar a mesma Sense que eu vou passar. E depois, mano, não esqueça de treinar. Que isso aqui é o mais importante, é claro. Entrando aqui no Free Fire, a minha Sense está bem basiquinha. Porém, está muito eficiente. Caso você queira usar a mesma, pode ficar à vontade em colocar para você aí. E eu sei, cara, que você vai amassar muito. Agora, chegou aquele momento que eu vou testar a minha sensibilidade. E é isso. Acabei de entrar aqui em uma partida. Já tem um Zé da manga ali, ó. Já vou deitar o primeiro. Aqui nas minhas costas, eu vi alguém. Aqui, ó. Já dei capa, porém, esse personagem aqui tá chatão. Vou matar no peito mesmo. É, eu vou finalizar aqui. Antes que se salve, que esse personagem tá muito chato, cara. Já deitei dois do time deles. Porém, ainda faltam mais dois. Ó, já dei um peitão em um. Vou ficar aqui um pouco no analógico. Ó, já vou deitar. Cara, você tem que usar o analógico a seu favor, tá ligado? Mas do jeito certo, é claro. Ó, já tem mais um aqui. Calma aí, deixa eu puxar o analógico, agachar. Esse cara, eu acho que ele vai pegar pela esquerda, mano. Eu vou entrar aqui dentro mesmo. Ó, ele aqui no canto. Sabia que ele ia por aqui. Eita, mano. Cê é louco. Essa ciência aqui tá muito boa, rapaziada. É só questão de treinar com ela que você vai se adaptar bem. Do nada aqui, peguei uma carpirina. Uma carapina. Eita, pinei muito aqui. Relaxa. Ó, dei capa. É normal pinar tiro, tá? Antes que alguém se preocupe com isso. Então, tava aqui de boa. Quando do nada, eu criei uma sala e já estou aqui um x1. Já levei um peito aqui. Eita, nossa, mano. Eu achei muito que ia levar esse capa. Pindei o primeiro tiro. Relaxa, rapaziada. Nossa, mano. Eu dei o capa, porém, errei muito o HUD aqui. Mas tranquilo. Continuando aqui no x1. Vou tentar acertar um capa sem errar o gelo, né, cara? Ó, dessa vez, acabei não errando o gelo, graças a Deus. Ultimamente, tô muito errado de gelo, cara. Bom, mais uma vez aqui. Tô de M10 e Desert. Nossa, eu achei que ia levar muito essa bala. Eita, mano. Carinha tá de ump. Ai, calma aí, rapaz. Eita. Mano, deu uma bala aqui. Porém, eu errei muito o gelo. Acabou aqui. Então, pessoal. Voltei aqui pro x1. Já levei um pouco de tiro de ump aqui. Calma aí. Errei o HUD. Ai. Nossa, mano. Pnei muito esse tiro. Acabei pinando o outro novamente. Mas tranquilo, rapaziada. Eu vou tentar dar a volta aqui. Vou puxar aqui, ó. Minha Desert, que ela é muito afiada, cara. Hum, deixa eu ver. Ó o cara aqui, ó. Ai. Eita. Você é louco? Free Fire sem Desert não seria o mesmo. Já estou aqui, ó. Em outro round. Já vou tentar meter o ruchadão. Oxi. O que aconteceu com o meu gelo aqui, mano? Você é louco? Calma aí. Aê, caramba. Agora sim eu consegui acertar o capa. É nóis. Rapaz. Não sei nada aqui, tá ligado? Calma aí. Nossa, pnei muito aqui, família. Calma, rapaziada. É normal. Nossa. Três, quatro capas. Nem sei quantos foi, mano. Vou tentar ruxar. Porém, eu tenho certeza, mano. Quer ver? Eu vou acertar um peito, ó. Sabia, cara. Sabia, né? Possível isso. Vou tentar me redimir por causa desse peito. Então já vou meter o ruchadão. Avancei esse gelo. Calma aí, rapaziada. Eu vou tentar dar outros sites. Só que dessa vez vai ser capa, né? Não peito. Amor. Esperar um pouco. Aí. Agora. Aí, caramba. Atualização que teve. A minha M10 ficou um pouco ruimzinha. Sei lá. Estou em outro round aqui novamente. Pulei de deserto. Cabeça até no peito. Vou puxar a M10. Pra ver se eu deixo ela boa. Calma, rapaziada. Botei. Atirei. Botei gelo. Aí. Mano, eu acho que... É impressão minha. Não sei. Eu acho que é. Porque eu não estou jogando tanto assim com ela. Vou voltar a treinar com a M10. Olha só. Estou aqui na malícia. Aquele cara vai vir de bocão. É só esperar, rapaziada. Pior que eu estou com a cabeça levantada. E o cara... Ah, ele aqui, ó. Eita. Ficou estresse esse negócio aí de cabeça levantada, hein, mano. Que isso, rapaz. Ai, ai. Estou aqui com a 12 e 9 de novo. Vou fazer highlight com ela agora. Calma aí. Eita, meu Deus do céu. Que peitão. Essa daqui grudou muito no peito, rapaziada. Ai. Eita. Mano, que sorte dessa mulher aqui, véi. Vou pular aqui pela janela mesmo. Eita. Deitei ainda. Eu acho que o papel é uma kill aqui, hein. Não tenho certeza, rapaziada. Dessa vez aqui, ó. Eu lancei uma macio. Essa macio aqui é uma arma muito roubada, tá? Tipo, ela gruda muito. Falei. Calma aí. Eu vou tentar ruxar nesse cara. Que essa aqui, ó. Que eu não vou deixar passar nunca, mano. Você tá maluco. Calma aí. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Deixa eu finalizar logo, né? Não perdi muito tempo. E já entrei aqui, ó. Nessa outra partida. Estou de desastre. E o cara... Eita, 12 e 9, é isso aí? Calma aí, mano. Que isso, cara. Pra que eu agredir? Olha a outra aqui. Mano, pior que os caras estão todos de 12 e 9. Eu vou sair daqui de pé, deixa eu ver. Salvar a minha aqui. Eu ferrou. Vou sair daqui de perto, rapaziada. Esse cara tá tudo de 12 e 9. Eita, outra aqui? Tem um peitão já. Mano, quer saber? Eu vou pegar aqui por dentro e vou ficar na espera. Ó. Eita. Oxi, já tem outra aqui. Caramba, mano. 12 e 9 é muito roubada. Você tá doido, rapaziada. Já matei três do time deles. Porém, tem esse outro cara aqui, ó. Que tá com essa calça meio... Meio... Meio dançarino, tá ligado? Eu vou... Eu acho que eu vou pular aqui, mano. Eu vou ficar na loja desert. Nossa, eu pinei. Calma, rapaziada. É nesses momentos que você não pode ficar nervoso. Só porque tem gente telando. Eita, agora eu morri. Não solto o peito. Calma aí, eu puxei a minha outra arma. Aí, ó. Deitei, tá vendo, rapaziada? É só manter a calma, mano. Que dá certo, entendeu? É isso. Entrei aqui em outra partida de novo. E no celeiro, mano. Vou avançar um gelo pra frente dele. Porque sempre tem... Ó lá, sabia? Sempre tem um... Calma aí. Deitei. Sempre tem um Zé da Mangala e Denis. Tô aqui no X1 de novo. Tô com a minha desert. Eu vou tentar acertar um capa de desert. Deixa eu pular aqui, ó. Pulei. Ó, acabei acertando o capa aqui, mano. Cê é louco. E esse capa foi até que bonito, né? Eu nem tinha visto que o cara tava ali, mano. Calma. Deixa eu botar esse gelo aqui. Vou tentar pegar por trás da cerca. Calma aí. Ó, dei três peitos, mano. Calma aí. Aê. Eu achei que eu ia matar no peito, mano. Cê tá louco. Bora lá. Mais um round. Vou avançar esse gelo aqui. Hum, o cara tá bem ali, ó. Vou avançar gelo pra lá. Ele vai achar que eu ruxei, tá ligado? Ó, passou. Dei um capa de 39. Mano, vou avançar, cara. É o jeito. Porque eu tô confiante com a Sense. Calma. Eita. Agora eu levei. Aí. Dei capa. Tem um satisfatório ainda, mano. Bem no finalzinho. Eu achei que eu ia morrer dessa vez. Porque eu levei capa também, cara. Cê tá louco. Mais uma tentativa aqui, ó. Já deu um peitão. Calma. Eita. Agora eu errei o Rude dessa vez. Puxei a M10. Acabei pinando. Pinei mais uma vez. Pinei novamente. Eita, vinei de novo. Calma aí. Eu não desisto, cara. Calma. Aí eu puxei a UMP porque eu vi que a M10 tinha pinado demais. É o jeito. Bora lá. Desert novamente. Eu vou tentar jogar de Desert nessa daqui. Porém, eu não sei se eu vou conseguir acertar o capa não. Porque a Desert tá dando espinada do nada agora. Pinei novamente. Calma. Vou pular aqui. Eita, mano. Essa galera pra mim é acertada, ó. Rapaziada. Eita. Agora eu levei capa, mano. Calma. Deixa eu dropar esse. Dropar esse pras costas. Ferrou, rapaziada. Pinei novamente. Eita. Dei um peito de 67, cara. Mas eu sou indesistível, né? Então eu vou tentar mais uma vez. Vou meter o Ruxadão aqui. Puxei. Errei o Rude todo aqui. Calma. Aê, caramba. Deitei bem no finalzinho. Bom, família. Revelei o segredo da sensibilidade. Como vocês poderam ver, não é nada difícil. É, tipo, simples. Algumas coisas você vai ter que treinar mais, tá ligado? Tipo, é questão de treino. Uma hora ou outra você vai pegar o jeito. E já adiantando aqui. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Vocês são muito incríveis. E por acaso você quer jogar comigo ou X1 contra mim? Meu Instagram tá nos comentários. Manda uma mensagem lá. E não esquece de me seguir. Que a gente pode estar jogando muito X1. E é isso, rapaziada. Estou indo nessa e é nóis. Eu vou ter que usar calcinha. Que são juíos, tá ligado aí. Que são juíos, tá ligado aí. Tá ligado aí. Bom, tô indo.